A Montreal está aqui hoje para uma missão, encontrar aquela pessoa que está meio cabisbaixa, não está bebendo. A gente vai resolver o problema do nosso amigo da vez. Um quarto e tudo que um hotel de verdade tem disponível para essa pessoa. Você é amiga da vez? Você não bebeu nada. Deu zero! Quero saber se você topa ter uma experiência única hoje na praia? Pode pegar a sua chave e vamos conhecer o que está preparado para você. Você ganhou uma estadia aqui no hotel da Montreal. Aqui tem champanhe, um frigoboté cheio de cerveja. Nada de água! Nossa, vou aproveitar o máximo, porque essa amiga da vez teve muita vantagem. Valeu demais, Montreal! Vai dar o PT! Vai dar! Vai dar o PT! Vai dar! Missão cumprida e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Caralho! A gente não ganhou! Tem que botar para casa!